4 e 36 da manhã, estamos aqui em Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, saindo para uma viagem espetacular, primeira vez na história acontecendo aqui no canal, por um negocinho diferente, daqui a pouco você fica sabendo. Já passamos pelo embarque, estamos dentro do aeroporto, achei aqui finalmente, como fala, portão né, para a gente embarcar, tudo preparado, vocês ainda não sabem para onde a gente vai, mas eu já conto, olha só quem eu encontrei aqui, o trio, um trio de muito garbo e elegância, está aí, FIFA Teca, o que o MC vem com a gente também e o Jorge, eu estava falando aqui para o pessoal que está acompanhando lá, que a gente está indo viajar, mas eu não falei para onde, você é a primeira vez que vai para um evento grande, fora, eu também, primeira vez, Teca já está mais acostumado, para onde a gente está indo? A gente está indo para E-Libertadores, em Assunção, no Paraguai. Comembol e Libertadores, você vai acompanhar tudo aqui no canal de E-Sportes FIFA, o Brasil fica ligado, tem muita coisa vindo, a gente está embarcando agora. Eu acho que era para eu ter entrado já, né, o grupo 1, foi há mil anos atrás. Rapaziada, chegamos, acabamos de chegar aqui em Assunção, no Paraguai, vamos, vamos! O Juan Jorge atrás de mim, estamos aqui em busca da nossa condução, a loja de Miriam, a gente, a moça se perdeu da gente, vamos ter que esperar ela agora, vamos para o hotel, né, para o hotel e aí sim começa oficial o nosso primeiro dia. Chegamos aqui, acabamos de chegar no hotel, hoje já é de massa que a gente vai ter que entrar ali. Uma barulheira aqui em Assunção, no Paraguai, são o que, umas nove e pouco, quase dez horas da manhã, né? O dia está mais ou menos hoje, chegamos no hotel, o hotel é bem bonito, bem bacana, a gente precisa ver o que nos espera por lá, né, vamos ali pegar a chave do quarto. Então vamos lá, a gente está subindo agora para o nosso quarto, vamos ver o que nos espera por lá. Acho que chegando lá, acho que posso tirar minha máscara, né, para vocês poderem ver minha cara. Eu acho que o som talvez saiba um pouco meio papadinho, então desculpa por isso aí. Eu só preciso descobrir onde que é agora. Chegamos, aqui, hein, vambora, se eu não me atrapalhar. Pô, dá minha licença, eu vou tirar isso daqui, né, por um instante. Fica mais apresentável assim agora, vamos lá. Oi, chegamos, olá Paraguai! Pronto, tá aí, temos luz, temos uma habitação, temos um armário, deu problema, não deu não. Ah, o banheiro, falei o armário, não, o banheiro é aqui. Ok, para a gente se preparar, né, para o nosso evento. E vamos dar uma olhada aqui, ó, que temos um presente também. Uma mala da Libertadores. Comembol e Libertadores, gravado na lateral. Dentro dela, olha só. Surpresa, hein? Que beleza! Em primeira mão, uma bola? Essa é da Comembol e Libertadores. Temos também, ah, esse aqui ano passado recebível. O Cachecol, aqui, ó, 22, hein? Edição 2022, ó lá. Da Comembol e Libertadores. Será que isso pode assim? Temos aqui, acho que deve ser um pôster. É isso mesmo, é um pôster. É um pôster com os atletas, que a gente vai acompanhar essa semana. Toda a rapaziada aí do Brasil, o MH, o PHzinho, o Rampazo. Tem o Natan, o... Natan não, o Baladeiro. O Baladeiro. O Yang. O Yang, que veio no nosso voo. A gente encontrou ele no aeroporto. Tem aqui também o Barreto. Toda a molecadinha. O Rampazo. Um squeeze da Libertadores. Mas o que que temos aqui? Temos uma caixa de presente. E um... E aqui explicando o que tem aí, pelo jeito, né? Opa, peraí, peraí que eu... Estou me atrapalhando. Essa daqui é legal, hein? Olha lá. Comembol e Libertadores. E... Aí, uma máscara nova. Também. Comembol e Libertadores pra usarmos aqui no Paraguai. Essa daqui, aliás, pode ser a que a gente vai no evento, né? Já tá no estilo do evento. Ah, tem mais dois negocinhos aqui. Olha que sensacional. Um botão da... Acho que é o símbolo da Libertadores. Com a taça ali. E esse daqui. Ah, o chaveirinho novo. Ah, o meu time ganhou várias dessa daqui já, hein? Mas olha que belezinha. Fala dele. Cara, muito bonitinho. Eu não tinha visto. Bom, pessoal. Então é isso. A nossa chegada está resolvida. Chegamos, né? Amanhã, primeiro dia de evento, é o dia de ensaio. É o dia que a gente bate os últimos pontos antes do evento oficial, sábado e domingo, que vai acontecer por aqui. Fiquei sabendo que os pro players já estão treinando. E nós aqui também, a equipe de caster, de talento, a gente também precisa treinar um pouquinho. Alinhar as falas, o que vai falar, o que não vai falar. Então a gente vai deixar tudo isso nos trinques amanhã. Então é no espírito do Show de Bola que a gente faz aquela regressiva, direto para o evento. Com a mágica do YouTube em 3, 2, 1. Estamos agora a caminho da sede da Comembol. Todo mundo aqui preparado para o nosso primeiro evento. Rapaziada do Brasil. Ah, Brasil! Ele é da Colômbia. E a nós, e a nós, de Colômbia, pero habla um português bueníssimo, não? Não, não tanto, não tanto. Vamos tranquilo. Do Chile. Ah, ti, ti, ti. Le, le, le. Ti, ti, ti. O Bruno, Bruno Sampieri, do Chile, é um dos nossos caster, vamos falar, caster irmão, irmão? Hermano. Hermano. Caster irmão, direto de Chile, para fazer a cobertura em espanhol. Sim, perfeito. O relato em espanhol. O relato. Então, Bruno é um relator. Relatório, jornalista, é tudo o que eu posso falar de português. Relatório, jornalista, dançarino. 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 Jogador de FIFA. Jogador de FIFA. Horrible jogador de FIFA. Horrible jogador de FIFA. Os meninos brasileiros. Cobertura. Aqui a gente está... Eu estou pulando, né? Vocês perceberam. Junto comigo, Juan Jorge, o narrador. É isso aí. Estamos preparados. Indo agora para a sede da Comembol. Vocês vão acompanhar nos dias 19 e 20. Aí, Libertadores. Aqui atrás. Está meio difícil, tá? Deu mesmo locomover. Mas o Mumu, dá um tchau, pelo menos. Daqui a pouco a gente conversa com o Mumu. Então, fica ligado. Show de bola. Direto de Assunção, no Paraguai. Chacoalhando dentro do buzão. Já, já a gente volta. Olá! Chegamos aqui. É, Libertadores. Comembol e Libertadores acontecendo. Um sol no Paraguai. Para cada um chamar de seu. Completamente calor. É a América do Sul, irmão. Estamos aqui, ó. Diretamente do Centro de Convenciones de la Comembol. Chegamos no Paraguai. Assunção, aqui dentro. Está, neste exato momento, treinando o próximo campeão da Comembol e Libertadores. Evento que vai acontecer no sábado e domingo. Enquanto estamos aqui, vão acompanhar. Vai ter toda a transmissão. Mas isso que você está vendo aqui é os bastidores. Algo que nunca aconteceu pela primeira vez na história. E a Esporte FIFA Brasil trazendo para vocês o que rola por trás num campeonato de FIFA. Num grande evento. Então, vamos lá para dentro que hoje acontece aqui o nosso ensaio. Eu tenho que ir lá fazer a minha parte também do ensaio. Você vai ver tudo. Os bastidores. Vamos conversar com a rapaziada. Vai ser legal. Estamos aqui. E acabamos de ser instruídos pela rapaziada da Comembol. Falaram que a gente não pode mostrar, não pode postar, não pode fazer nada. Não se pode. Não podemos fazer nada antes do evento. Você está vendo esse vídeo depois do evento. Então, vamos embora. Vou com vocês acompanhar os bastidores da Comembol e Libertadores 2022. Chegamos, hein? A estrutura é simplesmente gigantesca. Dá para perceber? Vou mostrar um negócio aqui. Dá para você perceber que a montagem está acontecendo agora? Porque simplesmente é uma escada no meio do negócio, né? No meio do salão tem uma escada. Eu estou vendo ali algumas estruturas de descanso. Olha só que coisa louca. Quem chega aqui e bate o olho, como eu acabei de bater o olho, ali no fundo parece que é até a área dos nossos pro players, né? Onde eles vão jogar. Não é. Ali no fundo até parece isso. Mas é só a nossa equipe de produção. A produção está sendo feita ao mesmo tempo em três idiomas diferentes. Eu faço parte da galera que vai transmitir para o Brasil. Mas tem também o pessoal transmitindo em inglês e espanhol. Todos nos canais da eSports. Ali, se você... Eu vou pedir para o meu acompanhante comigo aqui, sem tropeçar nos views que estão aparecendo. Temos as câmeras sendo testadas, posicionadas. Tem a área dos jogos, a área dos jogos que está simplesmente incrível. Provavelmente vai ter uma diferencinha do making of, né? Que a gente está vendo acontecer aqui e do que realmente vai rolar. Detalhe para esses telões maravilhosos. De um lado o rampazo da SPQR. Do outro lado o PHZIN da R10 aparecendo aqui. Os jogadores vão sair por ali, ó. Os jogadores amanhã vão sair pelo túnel na hora de serem anunciados. E vão para a estação de batalha. Para onde acontece os jogos. Os jogos vão acontecer aqui. Esse é o palco principal. Vem um pouquinho mais para cá. Vamos ver se a gente consegue pegar. Porque ali no fundo tem também um palco secundário. Um palco secundário. São muitas partidas acontecendo ao mesmo tempo. Não vai dar para transmitir todas. Então algumas vão ser nesse principal. E ali no fundo a gente vai ter o palco secundário. Outro detalhe deste lado para cá. Vamos ver se a gente consegue vir. Porque a luz está bem batendo na nossa câmera. É a parte de trás. O que você não vê em casa. Essa aqui é a parte de trás da bancada brasileira. Então a bancada brasileira vai estar sentada exatamente aqui. O meu lugarzinho vai ser esse. Eu, o Juan Jorge, o Mupro, a FIFA Tech. Vamos todos estar posicionados aqui. Num outro cantinho ali vai ter o pessoal que fala espanhol. Fazendo a mesma transmissão para os outros países. E eu vou tentar achar essa galera. Porque está todo mundo aqui. Vamos ver se eles se impressionam tanto quanto eu me impressionei. Que o negócio é lindo e é gigantesco. A gente estava andando por aqui. Eu reparei que... A primeira coisa que eu reparei, né? Que está o Mu e a FIFA Tech aqui numa área de repouso. Eu vou aproveitar e vou deixar a minha mochila aqui do lado do Mupro. Mas, falar em área de repouso, atrás dessas minissalas aqui, tem um pessoal jogando ping-pong aqui atrás. E aí eu queria entender o que era isso aqui. Por que tem pessoal jogando ping-pong no meio de um campeonato de FIFA? A gente vai entrar pela mata aqui. Vamos tentar o acesso. Cara, olha o que eu encontrei aqui. Uma área de repouso, descanso, treino também. Aqui no fundo a gente tem também umas estações ali, ó, de Playstation 5. Então eu imagino que vai funcionar muito bem pro cara que quiser dar aquela treinadinha, né? Vou dar uma treinadinha com o parceiro. Aliás, olha só quem está aqui. Ah, eu encontrei. Ele olhou pra mim e tentou se esconder. Ah, um baladeiro. Vem pra cá. Vem pra cá o baladeiro. E aí? Suave? Tranquilo? Baladeiro da Miners. Eu tô olhando aqui, não tem muito pro player agora. O que tá acontecendo? Eu cheguei no horário errado? Não, eles foram comer. Eu já comi já. E os meninos ali também e o resto estão todos comendo. Tá aí. Baladeiro falou que veio aqui pra jogar, não pra ficar de gracinha, não pra ficar comendo. Atrás da gente aqui o Kyle. Gigantesco, né? Enorme. Cara, a estrutura que montaram é incrível, né? Um negócio muito bonito. Sim, sim. Muito bonito. Muito acima da média. Não tem como. Já tinha jogado um campeonato presencial, assim, que te deixasse nervoso, alguma coisa aqui. Esse aqui tem um sentimento diferente. O que você tá sentindo? Ah, eu tô muito nervoso, velho. O campeonato é muito grande, porque se ele ficar muito, então, tô bem nervoso pra amanhã. Boa sorte pra ti. Bom treino aí. O cara tá... Ele não sei como quem tá treinando. Ele tá sozinho ali. O cara tá... Ele não sei como quem tá treinando. Ele tá sozinho ali. P.O.M.C., convidado de honra da Libertadores como jovem talento. É isso? É. Inclusive, um jovem talento com aparência bem jovem, né? Também, né? Vamos dúvidas. Não vamos... Né? Pô, Rodrigo, me conta uma coisa. Eu soube mais ou menos o que aconteceu aí, essa história de jovem talentos e tal. Mas, do momento, quando eu soube, foi um pouquinho de surpresa que me pegou, né? Ou que estavam trazendo alguém, um jovem talento do mundo do FIFA, dos criadores de conteúdo. A mim pegou de surpresa. Só que eu fiquei sabendo, acho que o quê? Quase uma semana antes de você. Foi surpresa? Honra demais, eu estava no quarto com os meus pais, de manhãzinha, tomando um café. E aí chegou no WhatsApp, né? O convite e eu... O quê? A princípio eu pensei que era online, pra eu ficar só no Discord, comentando, sabe? Na transmissão. E aí falaram, não, vou falar com você da viagem já. Então eu falei, o quê? Já comecei a pular na cama, gritei na janela, dei mó gritão, acordei os vizinhos, tudo. Felicidade, né? Primeira viagem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. E esse carinha aqui também, né? Que me indicou. Tamo junto. Falaram assim, eu nunca tinha saído do Brasil. Aí você falou assim, eu nunca tinha saído? De São Paulo. Dificilmente eu saio do meu quarto até. E ó, a gente precisa lembrar que estamos no Paraguai. Paraguai. Estamos na Comembol e Libertadores. E Libertadores. E eu fiquei sabendo que alguém aqui vai ser o brabo. É real? É, então. A verdade é o seguinte. Vamos mandar uma zima pro pessoal aí, pro público. Só pro público ouvir assim, de boa, na capela mesmo. Assim, ó, tipo assim, ó. A gente pode fazer algo assim, Rodrigo, ó. É, prazer. Meu nome é Peu. Faço umas zimas na hora. Estamos aqui apresentando hoje o Show de Bola. Junto aqui com o Rodrigo e alguns jogadores estão no ensaio da Comeboy Libertadores. Libertadores é raça. Correr até a bola sair. E é por isso que a gente vai mandar um abraço pra vocês que estão aí. Eu vi do Itaí e tô aqui no Paraguai. E é por isso que eu mando um beijão para os meus pais. Agora sim, voltamos aqui, né? Eu cheguei correndo, larguei minha mala. Eu estou com ele. Estou com Mu Pro. Mu Pro, um dos maiores nomes do mundo do FIFA. Um dos mais antigos nomes do mundo do FIFA. Chorando de ideia, né? Experiente é a palavra. Experiente. Mu, a gente fez muitas coisas juntos, né? A gente fez muitos eventos de FIFA juntos ao longo dos anos. Eu, não é brincadeira, eu nunca vi um evento, um campeonato nesse nível. Cara, tá fantástico. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que a gente consegue fazer coisas gigantescas aqui na América do Sul. Eventos assim que, pô, a gente vai, por exemplo, pra Alemanha. Ninguém é desse nível. Então, valorizando aqui realmente a galera ficou muito fera. As luzes, toda a estrutura do campeonato sendo feita aqui na Comeboy. Então, tem tudo pra ser um dos maiores eventos que a gente já fez, velho. Como você se sente estando num dos maiores eventos que a gente já fez? Dando voz pra tantas histórias, sendo um cara inspirador pra tanto da rapaziadinha. Você acha que alguma coisa desse nível aqui faz uma diferença pra quem tá começando a caminhada? Seja jogando, seja assistindo FIFA. O que você sente quando vê tudo isso acontecendo? Cara, se eu como caster, somente como narrador ou comentarista, já fico sentindo a pressão, eu imagino que a garotada que vai tá jogando vai tá sentindo, né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande fazer um evento legal de representar o Brasil, de representar a Comeboy e a Libertadores pro Brasil e pra América do Sul inteira. E mais que isso, eu acho que os jogadores que tão aqui precisam representar eles, né? Primeiramente. E as equipes, enfim, toda uma nação, né? Porque a gente tem, se eu não me engano, acho que são dois ou três estrangeiros, né, Rodrigo? Dois estrangeiros? Acho que é um colombiano, um argentino e seis brasileiros. Brasileiros. Então, os brasileiros tão em maior número, né? Tem que representar o Brasil. Mas agora, imagine o argentino que tá aqui sozinho, ou colombiano que seja. Então, os caras tão representando uma nação inteira. É realmente uma pressão muito grande. E a hora que você chega e tem um evento desse tamanho, desse jeito, cara, a mão soa. Vai dar Brasil? Vai. Não tem como, cara. Não tem como. Os caras vão amassar, velho. Desculpa todos os gringos aqui do lado, mas vai dar Brasil. E o engraçado aí dessa história é o seguinte, né? O Mu falou, vai dar Brasil. Então, ou o Mu acertou e você tá assistindo, ah, mas é óbvio, todo mundo já sabia. Ou então, vocês tão assistindo e pensam assim, nossa, o Mu musicou muito. Olha a diferença de altura, né? Muito grande. Kyle, parece que estamos about to go for a reunião, mas parece bastante bom, não? Oh, parece incrível, honestamente. Jogando na sala, vendo a produção, vendo a luz, vendo a escala, tudo isso é tão incrível. Eu trabalho com tantas produções em todo o mundo, e, sinceramente, isso é um dos melhores que eu vi. Eu vi na World Cup, vi em O2 em Londres. É incrível, parece ótimo, é enorme. Isso está naquele nível, então, eu estou ansioso para esse weekend, eu acho que vai ser ótimo. Eu estava perguntando, porque os Estados Unidos gostam de dizer, oh, olha, nós podemos fazer a mesma coisa. Eu estava tentando perguntar isso, mas eu acho que você me respondeu já. Então, vamos lá para outro assunto. Vamos lá para algo um pouco diferente. Se você comparar, como, estar em South America, especialmente porque o summer é meio difícil, com a England, é totalmente diferente, certo? Oh, so diferente. O weather é completamente diferente. Eu stepped outside the nice, air-conditioned hotel, eu comecei de respirar instantly. Mas é bonito, é incrível. Even this morning, quando eu tive um tempo, eu fui para um pouco de passe. Eu nunca fui para a South America before. Even na hora de ir aqui, eu pari em São Paulo. Eu quero ir para o Brasil. Eu quero ir para Argentina. Nós estamos aqui em Paraguai. Há tantos lugares diferentes que eu fui capaz de falar com tantos competidores desde lá. Porque, obviamente, a FIFA cena aqui é incrível. Mas eu nunca estive aqui. Então, agora eu tiquei isso na lista, isso é o que nós dizemos. Nós tiquei isso na lista, eu vim aqui e eu definitivamente estaria de volta. Brasil, Argentina, Chile, em todos os lugares, eu preciso explorar a South America. E uma coisa que você disse, nós falamos sobre a cidade e tudo isso, mas eles nos chamam. Você está começando a ver muitos jogadores da South America jogando para um torneio. O maior jogador da South America. O que você acha sobre esses jogadores? Eles são bons para ganhar tudo ou só a South America? Não, eu acho que eles são bons para continuar. Nós já vimos alguns jogadores que estão competindo, eu já vi eles no mundo, não só aqui na South America. E, de vez em quando, em torneios de FGS e na série global, nós estamos vendo os jogadores da South America. Competitores de FG e na verdade. Você poderia usar a South America competição, Nicholas 99 FC, ele é um goado. Mr. Iceman, the Iceman, ele é um dos melhores do mundo. Então, eu acho que South Americanas competições, esses campeões, eu acho que eles têm um futuro muito brilhado. E eu vou dizer que eu não seria surpreendido se nós sawmos um South America World Cup campeão. E talvez mesmo um Brasil. A South America might ser um Brasil. Eu quero ver o Brasil vs Argentina. Isso é o que nós queremos, isso é o que nós temos. Eu acho que no ano passado, nós vimos isso de frente a frente, isso é o que nós queremos este ano, Brasil vs Argentina. Eu estou falando com muitos dos espanholistas, e parece que eles também querem isso. Eu acho que todo mundo faz, porque nós sabemos que eles são duas das melhores nacionais de frente a frente, e há essa rivalidade no futebol, vamos trazer isso para o FIFA e Esportes também. Nós já vimos isso, então eu acho que vamos ver mais. Aqui você vai, senhoras e senhores, o incrível Kyle Walker, não o Kyle Walker, mas um grande Kyle Walker. O outro, vamos! Vamos para o ensaio, que vai começar. Parece que estamos meio atrasados, o pessoal falou ali, vamos embora. Vamos fazer o seguinte, fui cortado, fui ali... Mandaram voltar direto para a gente fazer o ensaio, o pessoal está meio apressado, então vamos fazer o seguinte, para aqui hoje, o dia do ensaio, vamos direto então para o que vale. Bola rolando, Comembol e Libertadores. Primeiro dia! É assim, no instantinho, instalou o dedo e chegou. Toma! E como num passe de mágica, aparecemos até bem trajado, né? Na onde? Comembol e Libertadores. Estou vestido assim, porque atrás de mim aqui é a minha área, é onde eu vou ficar durante a competição com este microfone da Comembol e Libertadores. Hoje, agora no momento, é show de bola, né? Estamos aqui com o show de bola. Ah, eu não sei se a gente chegou a falar muito, mas os meninos, os jogadores, são tudo aqui atrás de mim. O pessoal vai andar, vou tentar mostrar um pouco para vocês. O pessoal vai circular por essas áreas. O pessoal vem dali, está tudo sendo testado assim, nos mínimos detalhes, né? O pessoal sai dali do... O que é aquilo? Um túnel, né? Sai do túnel, se apresenta, conversa aqui, vai para a estação de jogo, vai jogar. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, conversar com algum desses personagens aí, os jogadores, os coaches que vieram de longe para ajudar a rapaziada a treinar e se preparar, e aí eu passo para vocês, no próximo episódio, a visão deles, entendeu? A visão deles do jogo. Aqui mais um pouquinho, para você ver como que funcionam os grandes eventos. A estrutura é gigantesca nessa Comembol e Libertadores 2022. A gente já conversou com bastante gente aqui, mas eu acho que poucas pessoas do cenário do FIFA, dos esports, tem a experiência desse cara aqui. Marcelo Fadu, mas conhecido como o Faduz, né? O Faduz é... Como que eu vou te aprender? É tanta coisa, é meio difícil de falar. Vamos falar assim, para que você veio aqui? Você é o chefão da Miners que veio jogar. É, exato. Hoje eu estou ocupando um cargo, na verdade, de direção de gaming... A gente está colocando o nome em inglês, para ficar mais bonito, sabe, Rodrigo? Eu estou chamando de tipo de Head of Games, porque o que eu fiz com a Netshoes, que hoje é a nossa principal parceira, eu estou querendo fazer com outras marcas também, que é gamificar a marca, entendeu? Então, hoje eu estou aqui representando a Netshoes Miners na parte de operação de games, e eu já fui, sim, diretor executivo. Hoje eu estou afastado um pouco na parte de traduzir para o português, que é melhor, novos negócios, pronto. Mas estamos acompanhando aqui os nossos players, como sempre. E assim, só para a gente encerrar rapidinho, quem fica mais nervoso? O atleta que tem que jogar e mostrar que, como eles falam, tem que mostrar que é o brabo ou é o dirigente que está ali e fica nervoso? Ih, será que está valendo? Disparadamente o dirigente. O atleta, ele tem um mecanismo que ele consegue controlar. Porque aqui são os oito melhores da América Latina. Então, essa parte de nervosismo, quando ela afeta demais, ele não seria um top oito. Então, aqui ele já, com certeza, a parte de presencial, ela pode ter um peso. Mas, com certeza, disparada, a gente aqui fica tremendo, suando, e a gente chora e torce pelo atleta. Então, diretor. Cheguei aqui com a FIFA Teca. A FIFA Teca que veio me buscar... Esse microfone não adianta nada. A FIFA Teca veio me buscar porque... Olha lá, já estão apagando as luzes. O negócio vai começar. Teca, é isso, né? Estamos atrasados. Estamos atrasados. Mas, assim, eu só quero dizer para a galera acompanhar a gente. Vim buscar o Rodrigo. Vocês estão vendo. Tem um monte de gente envolvida aqui. Daqui a pouco já vão chamar a gente para participar do evento. E é isso, galera. E a gente está em um evento aqui no Paraguai, depois de tanto tempo, né? Parados por conta da pandemia. É o seu... Eu acho que é o seu primeiro evento, né? Presencial, comentando e tal. Mas a gente já trabalhou junto aí, a Teca. Em outros eventos. Qual que é a diferença para você? Ah, eu acredito que, assim, por esse evento ser presencial, depois de um tempo da pandemia, é uma atmosfera totalmente nova. Eu nunca tinha vivido isso de comissão. O pessoal está ali atrás das câmeras fazendo. A gente testando o jogo de luzes. Então, é um ambiente novo. Totalmente novo e muito legal de você viver assim. Música Então, Taí, você viu como foi a nossa chegada, o nosso primeiro dia, o nosso ensaio também. A gente mostrou para vocês aqui na Comembol e Libertadores, edição 2022. Acabou de sair um gol. Acabou de sair um gol enquanto a gente gravava isso daqui. O torneio está rolando, mas não acabou, não. Amanhã nós voltaremos aqui. Esse episódio você assiste semana que vem com a visão dos pré-players. O que eles estão achando? Como foi a competição? Todos os bastidores. Uma visão aí de making of que nunca antes você viu em nenhum torneio de FIFA, exclusivo no EA Sports FIFA Brasil. Seguimos todos os protocolos da Covid para chegar até aqui, para entrar no Paraguai, para entrar no torneio que está sendo incrível. Semana que vem, então, tem muito mais aqui para vocês. EA Sports FIFA Brasil no YouTube. Estamos também na Twitch às sextas-feiras, o programa Show de Bola acontecendo no canal da EA Sports FIFA Brasil por lá também. Deixa aí que o pessoal daqui a pouco vai me expulsar daqui. Sai o gol. Foi legal, né? Foi legal. Até a próxima. Tchau.